Fala galera, eu sou um cara qualquer, é pessoal, eu fiz aí um vídeo falando sobre um post da Netflix a respeito do filme Donzela, né, com a Millie Bobby Brown, e lá eu acabei falando mais do que a língua, né, falei que se batesse mais de mil likes, eu assistiria o filme e traria pra vocês o review, e não deu outra, né, vocês meteram lá, like no vídeo, e ele pegou bem mais de mil likes, como eu disse no post da comunidade, promessa é divina, né, e eu fui assistir o filme, só que não fiquem aí se achando espertinhos, da próxima vez eu vou pedir uma meta surreal, tipo 5 mil likes, aí eu quero ver vocês fazendo assistir esse filme, eu vi que ficou meio dividido nos comentários, tá, muita gente achou o filme legal, muita gente achou o filme horrível, muita gente achou o filme ruimzinho, muita gente achou o filme bonzinho, então ficou meio dividido, tá, e eu vou falar pra vocês o que que eu achei, e claro, eu vou dar muito spoiler, se vocês acharam que eu ia simplesmente chegar aqui e falar o que que tem de lacração, o que que tem de bom no filme, vocês estavam enganados, né, se fizeram assistir, agora vocês tem que me escutar, contar a história dessa bosta desse filme, antes de tudo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder, se você quiser ajudar ainda mais a valorizar o meu trabalho, você pode fazer um live pix de qualquer valor que eu vou ler o seu comentário aqui em algum vídeo, ou então você pode virar membro, ajuda bastante, tá, donzela, pessoal, sobre o que que é esse filme, eu vou contar pra vocês o que que aconteceu nesse filme de maneira resumida, porque eu não posso ficar gravando vídeos muito longos, né, eu edito tudo pelo celular, e outra coisa, eu vou deixar as imagens do trailer rolando aí enquanto eu falo, tá, não tem como eu baixar o filme inteiro e tirar só as imagens que eu quero, porque meu celular já não tem memória nem pros vídeos que eu faço comum, imagina pra um vídeo de review, onde eu mostro as cenas pra vocês. O filme começa, pessoal, com alguns cavaleiros e um rei atacando aí a toca, né, a caverna de um dragão, só que eles são pegos ali pelo dragão, o dragão mostra toda a sua imponência e acaba matando praticamente todo mundo ali. A cena muda e a gente vem pros tempos atuais, pelo menos o tempo atual do filme, tá, essa cena dos cavaleiros com o dragão acontece no passado, e aí a gente conhece a Elodie, que é a personagem principal interpretada aí pela atriz Millie Bobby Brown. E uma coisa que eu queria falar aqui, eu achei legal a sacada da Netflix de ter chamado a Melodie pra fazer parceria aí e fazer promoção do filme, porque eu acho que só por causa do nome, né, Melodie e o nome da personagem principal é Elodie. Então eu achei engraçado isso aí, só esse adendo rapidão. E a gente vê que ela ali é uma mulher independente, né, tá cortando lenha junto com a sua irmã, ela vive num povoado, num reino, eu acho que é povoado, tá, bem inóspito, sabe, ali todo mundo passa necessidade, tá difícil viver ali naquele local, porque logo o inverno vai chegar e as condições são precárias. Aí do nada a família da Elodie, né, recebe uma carta. Ela chega em casa, eles ficam ali se perguntando o que que tá acontecendo, que é uma proposta de casamento, um outro reino, né, fez uma proposta de casamento aí pra Elodie, pra que ela case com o príncipe desse reino, reino de Áurea. E é engraçado que a princípio ela fala, mas eu não quero casar, eu não quero isso, eu quero é viajar pelo mundo, porque ela tem esse sonho, né. No caso, a família dela é ela, a irmã dela, o pai e uma madrasta, já que a gente não tem ali muita noção sobre a mãe, se a mãe morreu, se a mãe fugiu, eu não entendi direito, tá, pessoal. Beleza, eles aceitam a proposta, né, vão pra esse tal reino de Áurea, aliás, eles têm que pegar barco pra chegar lá, e ao chegar lá ela vê a imensidão que é o castelo, todo o luxo que eles vivem, o reino próspero, tudo verde, sabe, aquela coisa mais linda, e ela já começa meio, opa, pelo meu povo eu vou fazer esse sacrifício, porque o casamento dela salvaria o povoado que ela vivia, né, porque assim que eles se casassem, o pai receberia o dote, e com esse dote ele poderia fazer ali as melhorias, ou, assim, ajudar as pessoas de alguma maneira, isso foi o que deu a entender, tá certo? Beleza, ali no mesmo dia que eles chegam, o pai vai conversar com a rainha, e isso é uma coisa que você vai ver bastante nesse filme, você praticamente não vê presença masculina, simplesmente são as mulheres que falam tudo, eu acho que se juntar as falas dos homens, tudo em minutagem, eu acho que dá uns 5 minutos, tá certo? Ele vai conversar com a rainha, né, eles têm ali uma reunião pra discutir detalhes do casamento, né, provavelmente sobre o dote, né, que ele receberia, e ele sai dali meio esquisito, a madrasta da Elodie, que não é uma madrasta ruim, sabe, é uma madrasta que se preocupa com ela, aliás, eu gostei da personagem da madrasta, ela vê que algo tá estranho, e na noite, na noite antes de conhecer o príncipe, ela ainda fala pra Elodie, olha, tinha um momento pra você desistir agora, e eu não tô achando que isso vai ser legal, tanto é que o pai chega num momento, e ele meio que corta a madrasta, sabe, não, vambora que ela tem que descansar e tal, no outro dia, a Elodie conhece o príncipe, é um príncipe ali, bonito, cabelinho grande, sedoso, sabe, e eles começam ali a conversar, né, eles têm que se conhecer pra se casar, e eles se dão bem, sabe, ele coincidentemente tem ali o mesmo desejo da Elodie, né, de viajar pelo mundo, de conhecer novos lugares, e a Elodie fica encantada com isso, né, opa, eu tô casando com um príncipe, com uma terra maravilhosa, provavelmente eu que vou mandar aqui em tudo, porque até agora eu nem escutei a voz do rei, e ele quer viajar assim como eu, ah, perfeito, né, acontece a cerimônia de casamento, e logo depois do casamento, pessoal, ela se despede da família, e o príncipe leva ela lá pra uma montanha, onde aconteceram alguns rituais do reino dele, o reino de Áurea, pra manter o reino seguro, o reino próspero, chegando lá, ela dá de cara com uma porrada de gente de máscara, só a rainha tá ali sem máscara, cara, nessa hora eu já falava, corre, menina, corre, mas não, né, é personagem, cara, eu vou falar pra vocês o que eu achei do filme no final, tá, então, continue escutando aí, é nesse momento aí, que ela chega lá pra citar o ritual, é o ritual que ela vai ter sangue real, tá, eles cortam ali a mão do príncipe, a mão dela e juntam, então, o ato de juntar a mão do príncipe, o sangue do príncipe, no caso, com o sangue dela, torna o sangue dela real, e ela vira realmente uma princesa, e após ela virar princesa, é que acontece a fatídica cena, que foi mostrado lá no post da Netflix, onde o príncipe segura ela, leva ela até ali um lugar, ela, confiante, né, que ele seria o amor da sua vida, e ele joga ela num abismo, engraçado a Netflix ter colocado lá, isso que dá confiar em homem, porque fora a parte ali dos cavaleiros, enfrentando o dragão no começo do filme, tudo que tem de ruim com a Elodie, acontece por causa da rainha, e não por causa do príncipe, o príncipe é um bundão que simplesmente obedece, bora voltar, ela cai de uma altura, sim, gigantesca, e não quebram a perna, não quebram o braço, ela simplesmente cai ali, ah, tem uns galhinhos, os galhinhos diminuíram a velocidade da queda, cara, não tem como, né, você tem que ligar ali a sua suspensão de descrença, porque, assim, não é plausível, ah, mas você tá falando de um filme que tem dragões, cara, mesmo dentro do universo, você, assim, tem suas regras básicas, né, e ela caiu de uma altura muito grande, mas beleza, ela acorda e ela vê ali, que tá cheio de roupas que não são delas, roupas, adereços, né, acessórios, então ela acaba caindo em si, que ela é só mais um sacrifício, um sacrifício pra quê? Porque, durante ali o ritual de casamento, a rainha explica a história do reino, né, que pro reino ser próspero, eles têm que sacrificar ali, princesas pro dragão, e ela acaba se colocando, né, ah, então eu fui um sacrifício, e a partir desse momento aqui, pessoal, é ela fugindo do dragão dentro da caverna, e acontecem muitas coisas, tá, inclusive algumas que não dá pra levar tão a sério, tipo, ela encontrar ali na parede, um monte de nomes escritos, como se fossem as princesas que foram sacrificadas através do tempo, né, e um mapa de dentro da caverna, um mapa completo, aí você fica pensando, será que a princesa que fez esse mapa, ela conseguiu fugir do dragão, a ponto de rodar a caverna inteirinha, inclusive tinha lá até uma saída, tá, e voltar pra desenhar o mapa, não faz sentido, acontece que a Elodie, através desse mapa, ela consegue ali, chegar no lugar que deveria ser a saída, a saída que tava no mapa, mas quando ela chega lá, ela vê que ela tá num penhasco, não tem escapatória, tá, e o dragão continua perseguindo ela, nesse momento, ela escuta uma voz, e simplesmente vê que é o pai dela, o pai dela voltou com alguns capangas ali, pra salvar a filha, o único homem que tem algum resquício, de hombridade aqui, é o pai dela, que apesar de ter vendido ela, né, porque foi o que ele fez, ele voltou ali pra resgatar a Elodie, então ela começa a voltar, pra ver se vê, o que que tá acontecendo, e no momento que o dragão percebe, essas pessoas lá dentro da caverna, o que acontece, o dragão vai lá pegar eles, né, vai dar cabo deles, e ela vai matando um por um, até sobrar só o pai, a Elodie vê ali o dragão, ameaçando o seu pai, e em certo momento, o dragão se distrai, sabe, o pai dela praticamente morto, e assim, ele tem tempo de pedir perdão pra ela, ela consegue fugir da caverna, mas isso causa a ilha do dragão, ele começa a meter fogo ali em tudo, em tudo, na caverna toda, ali na montanha, e lá no reino, a rainha vê isso e fala, ai, eu sabia que aquela menina traria problemas, vamos resolver isso, aí elas vão ali, a gente, a gente tem a cena cortada, né, ela é onde consegue escapar da montanha, da caverna do dragão lá, e a rainha, ela simplesmente chega onde estava a madrasta, e a irmã da Elodie, ela sequestra a irmã da Elodie, porque ela quer uma princesa, né, pra fazer o pacto e jogar lá, ele, ela força o príncipe a fazer a mesma coisa, só que ele não aceita, ele não aceita dessa vez, porque a menina é uma criança, ela mesma vai lá, corta a própria mão, faz a menina ter sangue real, e empurra também do abismo, lá no abismo, tá certo? empurra a menina, e mais uma vez, a menina também, é, fica viva, a menina não tem, ali, praticamente danos nenhum, a Elodie, descobre, né, chega lá, vê a madrasta, a madrasta conta pra ela, e ela, vira um rambo, sabe, ela corta o cabelo, se equipa toda, e vai enfrentar, novamente, o dragão, porque ela descobre, que a irmã dela foi sequestrada, que a irmã dela, provavelmente, foi tacada lá, embaixo, né, então ela vai lá, de contra o dragão, então a gente tem essa luta final, aí da Elodie, contra o dragão, que na verdade, é uma dragoa, a gente descobre, que eles tem que fazer, esse ritual aí, das princesas, porque naquela primeira cena, onde, quando eles chegaram, na caverna da dragão, tinha três ovos, e os, os cavaleiros lá, junto com aquele rei, eles mataram os dragões, os filhos, né, as filhotes, dessa dragão, então o dragão, na verdade, é a dragoa, tá certo? Então, desde, desde essa época, a dragoa, ela fala que ela, vai matar sempre, três, é, três filhas, três filhos, três da linhagem aí, real, e a família real, pra burlar isso, faz o que? Pega, pega mulheres, faz elas virarem princesas, e estaca lá pro dragão, aí o dragão se satisfaz com isso, depois de um pouco de luta ali, a Elodie consegue vencer o dragão, assim, é, é igual eu falei, pessoal, suspensão de descrença ligada no talo, porque o dragão poderia ficar só ali voando, e tacando baforada de lava, mas não, ele vai lutar ali, quase corpo a corpo, e a Elodie, acerta a espada nele, corta ele, e, num movimento ali, onde ele ia tacar fogo na Elodie, o fogo rebate, e acaba caindo nele mesmo, ele acaba se queimando, isso mesmo, ele se queima com o próprio fogo, a Elodie, tem a chance de matar o dragão, né, a dragoa, quer dizer, e até o dragão fala pra ele, mata logo, acaba com isso, depois da Elodie, explicar pra ele, o que que tava acontecendo, é que a Elodie foi enganada, o dragão foi enganado, a família real, que era a verdadeira filha da puta ali, né, aí o que que acontece, ela se nega a matar o dragão, pega ali umas criaturinhas, florescentes, que a gente vê no meio do filme, né, que ela se cura, é umas criaturinhas que você coloca ali nos seus ferimentos, e eles curam, tá, e essas criaturinhas acabam, é, curando o dragão também, aí a cena final, é a Melodie chegando lá no castelo, quando o príncipe simplesmente tá casando com outra menina, ela interrompe, fala pra menina o que que tá acontecendo, a menina corre, a rainha fica ali toda, é, não sei o que, blá 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 blá, o rei que entrou mudo, sai calado, o príncipe fica ali querendo se justificar, e aí, assim, ela até dá uma chance pro pessoal correr, o pessoal, mas por que que eu vou correr, é uma menina, aí ela, vocês não tem que ter medo de mim, tem que ter medo do dragão, o dragão chega e, mete fogo em tudo, e o filme acaba por aí, é isso que é o filme, Donzela, o que que eu achei do filme, eu achei super fraco pessoal, fraco, 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 eu entendo ter gente que não achou ruim, eu entendo ter gente que tenha gostado, eu entendo ter gente que tenha odiado, mas eu achei um filme fraco, a maior parte do filme é o, ela correndo do dragão dentro da caverna, certo? O filme tem muitas coincidências bestas, tipo o mapa, as criaturinhas que, que, que curam, ela cair do abismo, ela e a irmã dela, cair lá do abismo, de não sei quantos metros, e sobreviver, mas assim, o que passa a mensagem do filme, é de empoderamento feminino, você odiou o filme, cara? Não, eu não odiei não, é um filme assim, cara, é simplesmente um filme, é um filme que eu assisti, e provavelmente eu nunca mais vou assistir na minha vida, tá? Eu achei estranho, o rei, não ter poder nenhum, a gente praticamente não escuta a voz do rei, pelo menos eu não consigo lembrar agora, o príncipe é um bundão, o pai vende ela, só depois ele tem ali a sua pequena redenção, então ele é um filme, aonde só as mulheres se destacam, seja pro bem ou pro mal, né? Não é aquele filme com lacração escrachada, que vai te dar sermãozinho, ai, que você tem, que não sei o que, não, não é não, você pode assistir tranquilo, a Elodie, ela é uma Mary Sue? Eu não sei, eu não sei falar se ela é uma Mary Sue completa, porque ela passa muita dificuldade, ela não é aquela que consegue vencer, no finalzinho ali, ai sim, cara, a Mary Sue completa, ela do nada, do nada, ela vira fodona, e arregaça o dragão, uma luta praticamente, x1, tá certo? Então, assim, eu teria achado, mais satisfatório, se ela tivesse convencido, o dragão, antes da luta, de alguma maneira, ela conseguisse mostrar para o dragão, que todas as pessoas que ela matou, que o dragão matou, no caso, as princesas, não eram da família real de verdade, que o dragão tinha sido enganado, ela até faz isso, mas depois de mostrar ali, que ela é foda também, qual que é a nota que eu dou para esse filme? Eu dou a nota, filme que existe, porque não tem como dar uma nota diferente disso, não é bom, não é ruim, eu entendo quem ache os dois, essa é só a minha opinião, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, porque é muito mais difícil para mim, fazer esses vídeos longos, porque o celular não aguenta, ficar renderizando o vídeo, grande demais, mas assim, cumprida a promessa, espero que vocês não me façam passar por isso de novo, ou se me fizerem, pelo menos, agora é uns 5 mil likes, tá certo? A gente se vê na próxima, falou, valeu, e até. E aí E aí E aí E aí Obrigado.